O Saber Direito desta semana você aprende sobre os fundamentos da tributação. Quem apresenta o curso é o advogado especialista no tema Cléusio Santos Nunes. Nas aulas ele ensina a identificar os tributos existentes no Brasil e as garantias do contribuinte. Você vê tudo isso agora no Saber Direito. Olá, eu me chamo Cléusio Santos Nunes e hoje irei abordar o tema das espécies tributárias, dando continuidade à aula anterior em que foram examinadas três espécies tributárias, as três espécies clássicas de tributos, que são os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria. Na aula de hoje o objetivo principal é tratar de outras duas espécies tributárias, que são os empréstimos compulsórios e as contribuições. Muito bem, os empréstimos compulsórios constituem uma espécie de tributo, embora haja uma certa polêmica se são ou não são tributos. O fato é que, na atualidade, não se tem mais dúvidas de que empréstimo compulsório é tributo. Mas a razão da dúvida do porquê não seriam os empréstimos compulsórios tributos, de alguma forma tem a ver com a sistematização que aconteceu com o direito tributário em 1965, com a reforma implementada pela Emenda Constitucional nº 18. Por que os empréstimos compulsórios não seriam tributos? Não seriam tributos porque a Emenda Constitucional nº 18 não previu o empréstimo compulsório como espécie de tributo. Agora, qual seria a razão de não se ter contemplado o empréstimo compulsório como uma espécie tributária? Há algumas explicações para isso. Provavelmente porque o empréstimo compulsório, como o próprio nome sugere, é um instituto em que o poder público obriga a sociedade a emprestar dinheiro para ele, poder público. Para isso, a lei define um fato gerador e se esse fato gerador for praticado, a pessoa é obrigada a pagar um empréstimo compulsório para o Estado. E o Estado, depois de recebido esse valor a título de empréstimo compulsório, se compromete, depois de algum tempo, a restituir esse valor. Bem, se adotarmos o conceito de tributo em sua literalidade, logo quando o conceito diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, dá a entender que o tributo é uma receita pública. E, de fato, é. Tributo é uma receita pública. É uma receita cobrada da sociedade e que ingressa nos cofres públicos. E cabe ao poder público dar a devida destinação com as receitas que recebe. E o empréstimo compulsório seria também uma espécie de receita pública. E compulsória, porque as pessoas são obrigadas a pagar o valor a título de empréstimo compulsório. Mas há uma diferença entre essa espécie tributária, chamada de empréstimo compulsório, e as demais. Se percebermos bem, tanto o imposto, a taxa, a contribuição de melhoria, são receitas públicas arrecadadas da sociedade, mas que o Estado restitui o valor dessas receitas públicas arrecadadas por meio de atividades que lhe são próprias. Sejam as injunções administrativas, as atuações mais difusas, como segurança pública, a saúde pública, educação, entre outras. Como também algumas mais específicas, como a gente viu no caso da contribuição de melhoria, em que uma obra pública é realizada e essa obra resulta em valorização de imóveis. Muito bem, com relação a essas três espécies tributárias anteriores, a forma de restituição da receita pública arrecadada para a sociedade, em geral, são atuações estatais. Diferente do que acontece com o empréstimo compulsório, a restituição do valor arrecadado a título de empréstimo compulsório, deve ser em dinheiro. Portanto, não se tratam de atividades difusas, realizadas pelo poder público, ou mesmo atividades específicas na forma de benefícios públicos, mas sim o valor que foi arrecadado da sociedade, depois é restituído para cada contribuinte, conforme critérios que são definidos em lei. É em razão dessa restituição da receita pública para cada contribuinte que foi obrigado a pagar o empréstimo compulsório, é que se sustentou no passado que o empréstimo compulsório não é tributo, porque os tributos, tradicionalmente, são pagos para que o poder público restitua o valor da receita pública por meio de atividades que lhe são próprias, e não pela restituição dos valores que foram arrecadados. Então, há realmente essa divergência ou essa discussão a respeito da própria origem ou da própria natureza do empréstimo compulsório, que poderia gerar alguma dúvida se é ou não tributo o empréstimo compulsório. Mas, na atualidade, não existem mais dúvidas a respeito desse assunto, pelo menos no plano da jurisprudência do direito tributário brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, no começo dos anos 90, portanto, logo depois da promulgação da Constituição de 88, definiu que no direito positivo brasileiro, portanto, no direito tributário positivo brasileiro, existem cinco espécies de tributos, incluindo o empréstimo compulsório. Como cabe ao Supremo Tribunal Federal dar a última palavra sobre a interpretação do texto da Constituição, e uma vez que a Constituição prevê o empréstimo compulsório como uma espécie de receita pública, logo, o Supremo Tribunal Federal definiu que o empréstimo compulsório é espécie tributária. Portanto, hoje, não se pode mais alegar, a não ser no plano da teoria, que o empréstimo compulsório não seja uma espécie tributária. Pois bem, mas o que vem a ser efetivamente o empréstimo compulsório, vamos entender melhor essa espécie tributária. O empréstimo compulsório não é uma novidade da Constituição de 88, ele já existe há bastante tempo no direito brasileiro, em constituições anteriores, aliás, em outros países do mundo também se prevê a figura do empréstimo compulsório. Mas, muito resumidamente, a ideia de empréstimo compulsório, como o próprio nome sugere, está alicerçada nos institutos do direito privado. No direito privado, a palavra empréstimo é considerada uma espécie de contrato. Quando se trata de empréstimo de dinheiro, costuma-se falar no direito privado que é um contrato de mútuo, em que uma instituição financeira empresta dinheiro para alguém e pode, inclusive, cobrar juros por essa atividade de emprestar dinheiro para uma outra pessoa. Mesmo nas relações privadas, é possível que alguém empreste dinheiro para uma outra pessoa. Então, a ideia de empréstimo é um instituto do direito privado, regulado pelo direito civil. Mas, há uma diferença essencial entre o empréstimo que é feito nas relações privadas e do empréstimo que é feito nas relações públicas, na relação tributária. E essa diferença está exatamente na qualificação que se dá para o empréstimo. No direito privado, o empréstimo é feito mediante o acordo de vontades. Se a instituição financeira, em razão de alguns critérios, de alguns requisitos, não quiser emprestar o dinheiro para o mutuário, para quem vai tomar o empréstimo, ela pode negar o empréstimo. Portanto, no direito privado, nem sempre aquele que vai emprestar, ou que pode emprestar, está obrigado a emprestar. Aliás, nunca está obrigado a emprestar. É diferente do empréstimo compulsório e, daí, a sua vinculação com a ideia de tributo. Porque, no caso do empréstimo compulsório, aquele que praticou o fato gerador definido na lei, é obrigado a emprestar. É obrigado a pagar o empréstimo compulsório. De uma certa forma, não há muita diferença entre o empréstimo compulsório e a espécie tributária imposto, se adotarmos como critério o fato gerador. Porque, geralmente, a lei escolhe, para tributar por meio de empréstimo compulsório, fatos geradores que não implicam em uma atividade de poder público, especificamente a quem tem a quem emprestar. Por isso que o fato gerador do empréstimo compulsório pode coincidir com o fato gerador de um imposto. A diferença entre o empréstimo compulsório e o imposto não está no fato gerador. Pode ser o mesmo tipo de fato gerador. Mas há diferenças entre o empréstimo compulsório e o imposto. Insisto, também não se consegue identificar a diferença entre o empréstimo compulsório e o imposto a partir da compulsoriedade, porque ambos são compulsórios. Quem realiza o fato gerador de um imposto é obrigado a pagar esse imposto da mesma forma como quem realiza o fato gerador de um empréstimo compulsório. Será obrigado a pagar o empréstimo compulsório. Portanto, qual seria a diferença entre o empréstimo compulsório e a espécie tributária e imposto? A diferença está nas circunstâncias em que um e outro pode ser cobrado. Os impostos serão cobrados em situações de normalidade, vamos dizer assim, ou sem pretender atividades específicas do poder público que necessitem da receita do imposto para serem financiadas. É diferente do empréstimo compulsório. No caso do empréstimo compulsório, a Constituição, no artigo 148, estabelece circunstâncias especiais em que o empréstimo compulsório pode ser exigido ou estabelece finalidades também especiais que justificam a cobrança de um empréstimo compulsório. E isso não acontece com os impostos. Eles não serão cobrados em razão de finalidades específicas ou de circunstâncias especiais para a sua instituição. Com os empréstimos compulsórios há essa necessidade. E quais são as circunstâncias especiais que permitem a exigência ou a instituição de empréstimos compulsórios? A primeira delas é no caso de guerra externa ou de sua iminência. E também os casos de calamidade pública. Nessas circunstâncias especialíssimas, é possível a União, e somente a União pode instituir empréstimos compulsórios, de acordo com o direito brasileiro, é possível a União, por meio de lei complementar, instituir empréstimos compulsórios. Bem, com isso a gente já começa a ver algumas distinções importantes em relação às outras espécies. No caso dos impostos, taxas, contribuição de melhoria, não existe a exigência constitucional de que esses tributos sejam rigorosamente criados por lei complementar. Basta a lei ordinária. Quando a Constituição quer que se crie um imposto por meio de lei complementar, ela menciona essa exigência. Isso acontece com o imposto sobre grandes fortunas. Nesse caso, deve ser criado o imposto por meio de lei complementar. Mas com relação aos empréstimos compulsórios, eles serão exigidos sempre por lei complementar. Mas é necessário que estejam presentes essas circunstâncias iniciais, como hipótese para a sua criação. O caso de guerra externa ou sua iminência, ou os casos de calamidade pública. Portanto, presente em uma dessas circunstâncias, é possível a União, por meio de lei complementar, criar um empréstimo compulsório. Cabe ao Poder Executivo Federal encaminhar, por meio do Presidente da República, um projeto de lei complementar, prevendo a criação do empréstimo compulsório. E será definido, portanto, um fato gerador que irá obrigar as pessoas a pagarem o empréstimo na medida em que realizarem esse fato gerador. Agora, o que é fundamental se prever também no empréstimo compulsório? São os mecanismos de restituição. O Supremo Tribunal Federal também já tem o entendimento e que foi formado a partir de um empréstimo compulsório cobrado no passado, nos anos 80, e que incidia sobre a compra de carros zero quilômetro, formou o entendimento de que a restituição do empréstimo compulsório deve ser em dinheiro e não em títulos ou qualquer outro tipo de crédito. Portanto, essa é uma diferença fundamental entre o empréstimo compulsório e o imposto, as circunstâncias em que um e outro pode ser criado e a exigência da restituição. Chegou uma outra pergunta dos nossos telespectadores, vamos ouvi-la e respondê-la e, em seguida, eu complemento essa ideia. Quais os requisitos constitucionais para a criação de empréstimos compulsórios? Bem, os empréstimos compulsórios, para serem instituídos, devem cumprir alguns requisitos constitucionais, portanto, requisitos que estão previstos na Constituição, mais exatamente no seu artigo 148. Os requisitos são os seguintes. No inciso 1º do artigo 148, está previsto que, para a criação de um empréstimo compulsório, é necessário que haja uma situação de guerra externa ou de iminência dessa guerra externa, ou ainda de calamidade pública. Exatamente em razão dessas circunstâncias muito excepcionais, é que o empréstimo compulsório, nesses casos, ele pode ser instituído sem ter que atender a um requisito de anterioridade. Como assim? Uma vez aprovada a lei complementar, que prevê o empréstimo compulsório, define o seu fato gerador, e estando nessas circunstâncias de guerra externa, sua iminência ou calamidade pública, a cobrança pode ser feita imediatamente, tão logo a lei seja publicada. Diferentemente do que acontece com a maior parte dos tributos, em que a cobrança só pode ocorrer depois de respeitado um certo período, que a gente chama de anterioridade. E também é possível se criar empréstimos compulsórios, sempre por meio de lei complementar, nos casos de investimento público, investimentos públicos que são considerados de caráter relevante para o país. Então, na medida em que se defina esse investimento público de caráter relevante, é possível se criar um empréstimo compulsório, definindo-se também quais são os fatos geradores que serão praticados, e a partir da prática desses fatos geradores, é que se cobra o tributo. Agora, o que é importante sempre considerar, que por se tratar de um empréstimo, embora compulsório, a sociedade é obrigada a emprestar recursos para o Estado, o Estado se compromete a devolver. E ele estabelece na legislação qual é o período em que essa restituição terá início. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal também já definiu na sua jurisprudência que a restituição do empréstimo compulsório deverá ser em dinheiro e nem em outra forma de crédito. É importante também frisar um ponto. Nesse caso do empréstimo compulsório, que é instituído para fazer frente a um investimento público de caráter relevante, nesses casos, o empréstimo compulsório tem que respeitar ao período de anterioridade previsto na Constituição. Diferentemente dos casos de guerra externa, de suiminência ou de calamidade pública, em que a necessidade do recurso é urgente, no caso do investimento público, a Constituição determina que se observe um período de anterioridade. Portanto, nesses casos, definidos no artigo 148 da Constituição Federal é que é possível se instituir empréstimos compulsórios. Eu estava tratando da espécie tributária empréstimo compulsório e definindo ou explicando em detalhes quais são as previsões na Constituição Federal a respeito da criação dessa espécie tributária. E aí eu dizia que a primeira hipótese em que é permitido se instituir empréstimos compulsórios são os casos de guerra externa ou de sua iminência ou ainda de calamidade pública. Nesses casos, em razão da urgência, na obtenção da receita pública para fazer frente à guerra externa ou à calamidade pública, a Constituição autoriza que o empréstimo compulsório possa ser cobrado tão logo a lei complementar que definiu o fato gerador do empréstimo compulsório seja publicada. Existe outra possibilidade para a criação do empréstimo compulsório, que é o caso de investimento público de caráter relevante. Nesses casos, também a lei complementar irá definir que investimento público é esse de caráter relevante e que justifica a exigência de um empréstimo compulsório em relação à sociedade. E sempre, nessa lei complementar, terá que ser definido a forma de restituição dos valores cobrados compulsoriamente, lembrando que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já entendeu que essa restituição deve acontecer em dinheiro e não em outra forma de crédito. Igualmente, a lei terá que definir quando que começa a restituição. Olha, o empréstimo compulsório é um tributo excepcional, como já deu para perceber. Agora, essa excepcionalidade leva a algumas dificuldades do ponto de vista da gestão dos recursos oriundos do empréstimo compulsório e que acaba desaguando na obrigatoriedade da restituição. O que eu estou querendo dizer é que as experiências brasileiras com o empréstimo compulsório não foram muito boas no passado. Os últimos empréstimos compulsórios mais relevantes que aconteceram no direito brasileiro foram nos anos 80. Para conter a inflação, se criaram empréstimos compulsórios sobre aquisição de carros zero quilômetro ou até mesmo sobre aquisição de combustíveis. e esses empréstimos compulsórios deveriam ser em seguida restituídos. E a restituição desses empréstimos compulsórios foi uma experiência um pouco traumática, tumultuada. A restituição não ocorreu conforme se esperava que ocorresse e, portanto, sempre foram muito difíceis as experiências com empréstimo compulsório no Brasil. Num passado mais longínquo, havia a prática constante de bitributação com empréstimos compulsórios porque a Constituição não definia exatamente a quem competia instituir empréstimos compulsórios ou até definia. Dizia que a União e os Estados tinham competência para tanto e, às vezes, acontecia do Estado criar um empréstimo compulsório e a União também, só que o fato gerador desses empréstimos compulsórios era o mesmo o que dava em seja a bitributação de forma que a Constituição de 88 procurou ter muito mais cautela nas previsões constitucionais sobre a criação do empréstimo compulsório. Daí a necessidade da lei complementar porque, por meio da lei complementar, existem condições de se debater melhor as necessidades da criação do empréstimo compulsório. Então, o debate político se dá de uma forma mais ampla, lembrando que a lei complementar para ser aprovada ela necessita de um quórum qualificado de metade mais um dos congressistas, diferente do que acontece com uma lei ordinária em que ela pode ser aprovada por meio da chamada maioria simples que é a maioria dos presentes à sessão quando tiver que deliberar sobre a lei ordinária. Portanto, é uma exigência que a Constituição faz já respaldada na experiência passada com empréstimos compulsórios. O mesmo se diga com relação à definição da competência. Vejam que a Constituição de 88 tem a preocupação de estabelecer que somente a União pode instituir empréstimos compulsórios exatamente para evitar que essa espécie tributária seja criada pelos Estados. Portanto, em razão de toda essa experiência um pouco tumultuada com a exigência de empréstimos compulsórios é que se vê que a Constituição Federal teve muita preocupação em estabelecer alguns requisitos mais exigentes para a criação desse tributo. Mas, muito resumidamente, eu gostaria de frisar outra vez que a diferença entre um empréstimo compulsório e um imposto não está exatamente no seu fato gerador. O fato gerador pode até ser o mesmo. A diferença está nas circunstâncias que levam à criação do empréstimo compulsório ou à finalidade que ele visa atender no caso dos investimentos públicos. mas, além dos empréstimos compulsórios, para a aula de hoje eu selecionei ainda nós examinarmos ou pelo menos iniciar o exame da espécie tributária contribuição que seria a a quinta espécie tributária já que já estudamos as quatro anteriores, né? A quinta espécie tributária seriam as contribuições. Eu costumo classificar a espécie tributária contribuição chamando de contribuições especiais. Por que contribuições especiais? Porque, realmente, se existe um ponto de nítida fragilidade no exame das espécies tributárias no direito brasileiro, essa fragilidade está nas contribuições. Isso porque o Código Tributário Nacional que é de 1966, ele não previu exatamente uma disciplina jurídica com alguns detalhes, com conceitos a respeito de contribuições. Na época em que o Código foi instituído em 1966, as contribuições talvez não tinham o mesmo peso que tem hoje na arrecadação de receitas tributárias. Era muito incipiente o regime de contribuições no direito tributário brasileiro. Com a Constituição de 88, se inverteu. Hoje, boa parte da receita tributária é garantida pela cobrança, pela exigência de contribuições. E por isso que costumo qualificá-las como contribuições especiais em razão de algumas peculiaridades que vão ser expostas e explicadas por mim ao longo da nossa aula. Mas essas contribuições especiais elas podem se dividir primeiramente em três grupos. Isso porque o artigo 149 da Constituição ele estabelece por assim dizer três subespécies de contribuições que nós chamamos de contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico e contribuições do interesse de categorias profissionais e econômicas. Isso está exposto no artigo 149 da Constituição. Mas não para por aí. Existem outras contribuições que vão além do artigo 149 da Constituição. Por exemplo, um grupo de contribuições que é muito importante, talvez de todas as contribuições que nós possamos estudar aqui as mais representativas, são as contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social. da Constituição. Essas contribuições não estão previstas especificamente no artigo 149 da Constituição. Elas estão no artigo 195 e nesse artigo 195 está disciplinado o chamado custeio da Seguridade Social. Mas vai além, existem outras contribuições de natureza social ou às vezes até previdenciária que não estão nem no artigo 149 da Constituição nem no artigo 195. Por exemplo, a contribuição para o PIS-PASEP, essas siglas PIS-PASEP, são siglas de tributos. PIS significa Programa de Integração Social e o PASEP é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. São duas contribuições de natureza previdenciária, atualmente elas têm essa natureza previdenciária e são contribuições que estão previstas no artigo 239 da Constituição. Quer dizer, elas formam um misto de contribuição previdenciária com contribuição social, portanto não estão nem no 195 e nem no artigo 149 da Constituição. Outro exemplo, são as chamadas contribuições para o Sistema S. Sistema S é o sistema de serviços sociais autônomos. foram instituições criadas nos anos 40 com o objetivo de auxiliar segmentos econômicos como a indústria ou o comércio com relação à qualificação dos profissionais na área de educação na área de formação de uma profissão e esse Sistema S que é conhecido por siglas que são muito populares como o SESC o SENAC o SESI o SENAI o SENAT cada uma referente a um setor produtivo esses serviços sociais autônomos também são custeados com contribuições que são cobradas da iniciativa privada chamada contribuição para o Sistema S essas contribuições estão previstas no artigo 240 da Constituição o que eu estou querendo dizer é que essa disciplina das contribuições no direito brasileiro ela é uma disciplina uma disciplina que não é muito sistemática como nós vimos o 149 prevê um grupo de contribuições 195 outra 239 mais um e 240 e para terminar vejam só o artigo 149 A da Constituição prevê uma outra modalidade de contribuição que é para custear o serviço de iluminação pública portanto realmente são vários artigos da Constituição que tratam dessas contribuições por isso que considero como contribuições especiais está chegando uma outra pergunta vamos ouvi-la e em seguida eu complemento essa ideia somente a União poderá instituir contribuições especiais boa pergunta de fato a Constituição Federal teve uma preocupação inicial em definir a competência para instituir contribuições semelhantemente ao que aconteceu com os empréstimos compulsórios o texto da Constituição de 88 previu que somente a União poderia instituir contribuições especiais fossem elas as sociais de intervenção no domínio econômico de interesse de categorias profissionais e econômicas o PIS e PASEP as contribuições para o sistema S todas essas contribuições que surgiram com o texto da Constituição de 88 tinham como competência definida apenas a União somente a União poderia instituir essas contribuições mas com o passar do tempo e as necessidades públicas de receita de arrecadação isso foi mudando um pouco então atualmente nós eu posso afirmar que não só a União tem competência para instituir contribuições especiais por exemplo para os regimes previdenciários nos estados e nos municípios cada um desses entes federados poderá instituir contribuições para custear os regimes próprios de previdência dos seus servidores aliás deverão a Constituição obriga no artigo 149 que estados e municípios criem regimes próprios para o pagamento de benefícios previdenciários para os seus servidores públicos portanto não é competência da União instituir o regime de contribuição para esses regimes próprios de previdência a mesma coisa acontece para a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública o serviço de iluminação pública que é mantido pelos municípios e também pelo Distrito Federal porque o Distrito Federal também tem competências que o município igualmente tem então tanto o Distrito Federal quanto o município poderão instituir contribuições para o custeio do serviço de iluminação pública em resumo na atualidade depois de algumas mudanças acontecidas na Constituição não é só competência exclusiva da União instituir contribuições especiais algumas modalidades de contribuições especiais poderão ser instituídas por outros entes federados eu estava tratando do tema das contribuições mais especificamente fazendo um panorama geral sobre as chamadas contribuições especiais e porque elas podem ser qualificadas como tais como contribuições especiais exatamente porque a previsão dessas contribuições ela é um pouco esparça na Constituição Federal faltando portanto uma espécie de sistematização mais lógica a respeito dessas contribuições lembrando também que o Código Tributário Nacional que tem a função de ser lei geral em matéria tributária uma das funções do Código Tributário Nacional é ser a chamada lei geral em matéria tributária portanto cabe a ele o Código Tributário Nacional disciplinar o conceito de tributo o conceito das espécies mas com relação a espécie tributária contribuição o Código não estabelece regras sequer gerais a respeito delas exatamente porque na época em que ele foi elaborado o regime das contribuições não era tão difundido como é na atualidade portanto como é que se instituem ou se cobram contribuições no direito tributário brasileiro bom não dá para se fugir do conceito de tributo e nem de algumas limitações que a Constituição prevê no exercício da tributação como eu disse em aulas anteriores o conceito de tributo ele depende de uma previsão e que está na Constituição Federal também consta do Código Tributário Nacional é que o tributo tem que ser criado por meio de lei e se a espécie tributária contribuição especial falando assim do gênero primeiramente ela é uma espécie tributária logo tem que seguir o conceito de tributo e também a exigência prevista na Constituição Federal no artigo 150 inciso primeiro de que todo tributo deve ser instituído por meio de lei mas não existe no Código Tributário ou em qualquer outra lei geral uma definição dessa espécie tributária assim como existe para o imposto para a taxa para a contribuição de melhoria não existe uma definição ampla e geral sobre contribuições valendo para todos os entes federados então o que acontece a cobrança das contribuições sejam elas sociais de intervenção do domínio econômico etc ela acaba sendo feita de uma forma específica talvez casuística cada contribuição que é criada há uma lei e essa lei disciplina o fato gerador a base de cálculo quem serão os contribuintes dessas contribuições e assim por diante alíquotas isenções eventualmente isenções então portanto se trata de uma de uma criação de tributo bastante específica não existe uma uma conceituação mais geral como existe para as outras espécies tributárias mas é necessário se fazer ainda que rapidamente uma diferenciação uma uma distinção entre essas modalidades de contribuições especiais que eu me referi começando portanto pelo artigo 149 da constituição ele diferencia contribuições especiais consideradas sociais de contribuições de intervenção no domínio econômico e também das chamadas contribuições do interesse de categorias profissionais e econômicas qual é a diferença portanto entre elas bom primeiramente a gente tem que entender o seguinte as contribuições elas são utilizadas como um instrumento para o alcance da realização dessas respectivas finalidades se eu disse que a constituição no 149 prevê que tem contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e no interesse de categorias profissionais e econômicas essas contribuições servem como instrumento de alcance ou de realização de cada uma dessas finalidades portanto se o estado pretende atuar em uma determinada área social vou dar um exemplo educação básica ele pode instituir uma contribuição cobrada da sociedade para financiar as suas atuações nesse segmento social educação básica e é o que acontece existe uma contribuição cobrada das empresas que se chama salário educação e a cobrança dessa contribuição ou a receita dessa contribuição ela é utilizada para determinadas determinados investimentos que são feitos na educação básica então esse é um exemplo de contribuição social no passado existiu uma contribuição também social para o financiamento da saúde que era chamada cpmf e vez por outra esse assunto vem à tona agora mesmo a todo um debate se será criada ou não uma contribuição cpmf para o financiamento da saúde é outro exemplo das movimentações financeiras era cobrada uma contribuição cuja finalidade era investir na área de saúde então é sempre assim a contribuição ela visa atender uma finalidade específica intervenção no domínio econômico é uma outra área um pouco nebulosa com relação à disciplina das contribuições o que efetivamente justificaria a cobrança de uma contribuição para a intervenção no determinado segmento econômico mas o que é possível se deduzir o que é possível se concluir primeiramente do ponto de vista do que está previsto no artigo 149 da constituição é que o estado ele pode intervir no domínio econômico de várias maneiras ele pode criar uma empresa estatal ele pode conceder créditos públicos como também ele pode criar um tributo que é uma forma de intervir no determinado segmento econômico é o que acontece por exemplo com os combustíveis sobre a comercialização no mercado interno de combustíveis fósseis ou o álcool e também na importação de combustíveis fósseis e eventualmente na importação do álcool incide uma contribuição de intervenção no domínio econômico e que tem alguns objetivos o primeiro objetivo dessa contribuição de intervenção no domínio econômico sobre os combustíveis é o de subsidiar o preço dos combustíveis um segundo objetivo seria de realizar investimentos atuações na área ambiental porque a queima do combustível fóssil e até mesmo a sua exploração causa impactos ambientais relevantes e também essa contribuição de intervenção no domínio econômico sobre combustíveis teria a finalidade de financiar investimentos na infraestrutura de transportes estradas rodovias etc então veja o estado de um segmento econômico que é bastante elástico na economia como é o caso da aquisição de combustíveis ele obtém uma parcela de recursos para realizar determinados investimentos e também o artigo 149 prevê contribuições especiais que serão cobradas em razão de atividades econômicas ou profissionais o objetivo nesse caso é se obter recursos de determinadas atividades econômicas ou profissionais para o custeio das entidades que organizam essas entidades econômicas ou entidades ou entidades que estão voltadas a alguma atividade profissional geralmente dá-se o nome dessas contribuições de contribuições corporativas porque nesse caso algumas profissões especialmente as profissões liberais elas precisam se organizar precisam ser organizadas até porque a atividade do profissional liberal pode ensejar determinados riscos para a sociedade dá o exemplo da medicina o médico pode ser um profissional liberal mas a sua atividade profissional exige certos cuidados exige a observação de certos preceitos éticos e isso tudo tem que ser de alguma forma fiscalizado e até mesmo regulamentado a questão é quem vai regulamentar e quem vai fiscalizar poderia ser o estado poderia o estado poderia ter órgãos que tivessem lá seus departamentos e seus segmentos para regulamentar e fiscalizar cada uma das atividades profissionais liberais agora é evidente que isso iria gerar um certo agigantamento maior do estado porque ele teria que ter órgãos com essa capacidade então no caso do Brasil o que é feito é estimulado as atividades liberais conforme elas são regulamentadas por lei são criados os seus conselhos federais e depois eles são distribuídos em conselhos regionais e esses conselhos têm a função de disciplinar essas profissões liberais e também fiscalizar o bom desempenho dessas atividades liberais agora tudo isso exige custos e esses custos são financiados com contribuições pagas pelos próprios profissionais então no caso da medicina no caso da administração de empresas da engenharia arquitetura e assim vai todas essas profissões os seus profissionais os profissionais desses quadros são obrigados a pagar contribuições para custear manter os seus órgãos de classe uma exceção fica por conta da OAB a OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil a atividade da advocacia também é uma atividade liberal mas por entendimento da jurisprudência brasileira a contribuição que o advogado paga para o seu órgão de classe que é a OAB não tem natureza tributária portanto é uma cobrança de natureza civil privada existem claro consequências pelo não pagamento de ordem disciplinar mas por entendimento da jurisprudência brasileira não tem natureza tributária diferentemente do que acontece com as outras profissões liberais bem chegou mais uma pergunta dos nossos telespectadores vamos ouvi-la e em seguida eu continuo qual a jurisprudência do STF sobre a natureza jurídica dos empréstimos compulsórios e das contribuições o Supremo Tribunal Federal ele já definiu na sua jurisprudência que o empréstimo compulsório tem natureza tributária isso já interpretando a Constituição Federal de 1988 porque antes da Constituição havia uma dúvida ao menos na teoria e de alguma forma também isso refletia no entendimento jurisprudencial se o empréstimo compulsório era ou não tributo só para vocês terem uma ideia o Código Tributário que é de 1966 ele espelhava a reforma tributária de 65 da emenda 18 a emenda 18 previa somente três espécies de tributos os impostos as taxas e contribuição de melhoria logo o CTN no artigo 5 quando define quais são as espécies tributárias se refere somente a essas três o empréstimo compulsório aparece no artigo 15 do Código Tributário Nacional mas não exatamente classificado como espécie tributária portanto havia realmente essa dúvida essa discussão se o empréstimo compulsório era ou não tributo com base nas informações de natureza teórica que eu passei no começo da aula mas depois da Constituição de 88 isso mudou com a Constituição de 88 o Supremo Tribunal Federal alinhou o entendimento assentou o entendimento de que os empréstimos compulsórios ingressam no grupo das espécies tributárias brasileiras isso não é pouca coisa com esse entendimento do Supremo Tribunal Federal significa que para se instituir um empréstimo compulsório tem que se seguir todas as regras de tributação que a Constituição define o que enrijece mais a cobrança dessa espécie tributária e evidentemente traz mais garantias para o cidadão contribuinte então atualmente não há dúvida que o empréstimo compulsório ele é uma espécie de tributo sobre as contribuições igualmente o Supremo Tribunal Federal definiu que as contribuições são espécies tributárias elas são muitas espalhadas no texto da Constituição Federal e não existe uma aglutinação ou uma sistematização em uma lei geral a respeito de contribuições talvez com uma definição por meio de uma lei geral do que efetivamente significam as contribuições especiais no direito tributário brasileiro se tenha um pouco mais de segurança para se lidar com esse tema enquanto essa lei geral não vem são leis esparsas que criam as contribuições e essas leis teriam por assim dizer a autonomia desde que não fuja dos preceitos constitucionais teriam a autonomia de disciplinar a cobrança das contribuições eu estava tratando do tema das espécies tributárias e de alguma maneira dissecando o artigo 149 da Constituição que prevê três espécies de contribuições que são elas as contribuições sociais contribuições de intervenção no domínio econômico e as contribuições no interesse de categorias profissionais e econômicas e é necessário que se faça essa distinção exatamente porque quando se trata desse tema contribuições especiais talvez uma dúvida que surja e essa dúvida acaba levando a confusões se existiria alguma diferença no direito brasileiro entre as contribuições e as outras espécies tributárias bom existem essas diferenças claro volto a dizer e a insistir que talvez devesse existir uma lei geral que fizesse melhor essas distinções do ponto de vista do direito positivo como essa lei não existe é papel da doutrina é papel da teoria do direito especialmente do direito tributário interpretar a Constituição de uma forma que ela faça sentido e que portanto não haja uma sobreposição de cobranças tributárias que leve alguma ideia de bitributação ou de um bis in idem tributário bis in idem é uma expressão em latim que significa dupla tributação quer dizer tributar mais de uma vez o mesmo fato gerador para se fugir desses problemas do direito tributário é necessário que se interprete a Constituição de uma maneira em que ela tem a lógica tem a congruência e portanto a maneira que se tem melhor interpretada a Constituição a respeito das contribuições é considerar que a contribuição é uma espécie tributária distinta das demais agora qual o critério de distinção esse é o problema não pode ser o fato gerador primeiro porque a Constituição não deu diretrizes para que se pudesse apoiar o critério de distinção no fato gerador ela não diz exatamente quais são os fatos geradores de contribuições ela apenas fala em finalidades as contribuições tendem a atender determinadas finalidades portanto a diferença entre um imposto e uma contribuição não está exatamente no seu fato gerador o fato gerador pode até ser o mesmo o que diferencia uma contribuição de um imposto por exemplo é exatamente o alcance da finalidade específica os impostos conforme eu referi na aula anterior é um tipo de tributo é uma espécie tributária que não visa atender finalidades específicas os impostos são instituídos são cobrados para manter a administração manter a burocracia estatal daí a ideia do sacrifício comum por trás da espécie tributária é imposto e no caso das contribuições as contribuições diferentemente elas visam atender finalidades específicas no artigo 149 mencionei quais são finalidades de natureza social de intervenção no domínio econômico interesse de categorias profissionais e econômicas algo que é diferente no caso dos impostos porque eles não se destinam a atender finalidades específicas previstas na constituição então o critério que se tem para diferenciar uma contribuição de um imposto eu reconheço e todos nós reconhecemos é um critério de certa forma precário mas é o critério que se tem para fazer a diferença entre essa espécie e as demais bem nesta aula eu pude fazer a distinção entre a espécie tributária contribuições especiais e as demais espécies falar um pouco claro que nas limitações que são impostas em razão do tempo sobre as três modalidades de contribuições que estão previstas no artigo 149 da constituição na próxima aula eu darei segmento a essas explicações vamos tratar um pouco mais das contribuições especiais mais exatamente as contribuições que custeiam a seguridade social e também outras espécies de contribuições previstas na constituição até lá ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também Legenda Adriana Zanotto